Nem no jogo, tu entrou? Cadê o controle da TV, Manu? Não, não esquece, tá no meu pé 1, 2, 6, 5 Entrou Só pera, pera É seu dedo Calma, calma Fica apanhado, só tem umas 3 Sim Toma 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 Como é que ela se achando que pegou? Foi de muito longe Onde saco de novo? Toma Toma Matei os dois que estavam aqui O cara me matou Aqui eu fui pro cara, não pra ti Matou quantos já? Quantos? Sim, também tinha outros Sim, matei vocês dois que estavam brigando Carozão, eu falei Ah, como é que eu peguei fogo? Ah, eu passei no corpo de vocês pegando fogo, eu peguei fogo, foi isso? Uhum Será? Agora eu morri Ih, não morri Fiquei com o pouco de matar Ai, não, não, não Calma, cadê minha filha aí? Morri E eu te deixei com um tiquinho de vida Se eu chegar aí, peguei Dá uma trocada de mão Toma Chegou outro cara pra jogar com a gente Pra morrer pra mim Ah, que saco Acabou já? Já? Ah, não, não acabou não Acabou sim Nossa, acabou Matei doze Fiquei pro segundo Uhum Vamos chegar mais um Um bato É, que eu vou descer Acho que Peguei uma chave Já tô Já tô chegando a quase mil Pera, pera, pera Eu já consigo melhorar minha arma Cadê, cadê Quanto que é, quanto que é Ai, daqui Quase, olha aqui Duas vitórias Eu ganho coisa Não, quer saber? Olha aqui Tá vendo que tem uma coisinha de Ganhar dinheiro assistindo vídeo Uhum Eu vou assistir Vídeo e depois vou Jogar Pronto Assisti três videozinhos ali Consegui o Dinheiro Pra Conseguir melhorar minha arma Manu Aqui, ó Se liga, se liga Que anel, ó Ela já tem quatro estrelas Uhum Agora, uma modificação Pra melhorar ela Cuida aqui, ó Vai ficar cinco estrelas Sai Ó Um, dois, três e Pou Cinco estrelas Ah Agora eu preciso de duzentos daquelas coisas lá Eu só tenho um Ah, cara Eu pensei que ela ia E duas coisas já Tá, vamos, né? Agora eu tenho que esperar o quê? Oitenta e cinco horas São um 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 Isso dá vinte e quatro Aí fica Quarenta e oito Ou são, tipo, uns quatro Dias Ai, eu não sei quanto que dá Ai Não sei quanto que dá Tá, pera Vamos Mãe de amizade aqui, né? Tá, vai Não, não Não, não Mata, mata Não, não Se tiver Sai Se tiver mata, mata A gente joga mata, mata Tá? Ah, tem Quer ver o que tem? Ah, tem Vai Três, oito, oito Três, oito Ó, filho Eu não gosto de mata, mata Ah, não tem Não gostar Vai jogar Toma, matei o carinha no ar Caramba, você é muito altinho Tem, né? É muito boa agora Toma, matei o outro cara de novo Eu saí dele de cima Toma, Thiago Ai, o carinha Morri O cara começou a dançar Vai dançar, vai Toma, otário Morreu E tu foi até com fogo No corpo morto dele Ah, o outro lá Ah, morri Tem um carinha ali Na tua frente Toma, tem o carinha que tinha te matado Quem? O que é lá de azul Perguntei Olha teu cu Toma Aff, mano Ah, o cara tá lá em cima Vamos saber disso Vamos saber Eu tô com ele, eu tô com ele Quem sobreviveu, mata Olha quem que te matou Será que o outro cara vai morrer? Não, eu vou roubar aqui Ah, merda Ele vai ficar vivo ainda Não, ele morreu Nem foi ele que me matou Olha, parece que eu achei o gay Gardalho Gardalho Ah, morri Tá legal esse aqui Eu matou quantos já, mano? É, mil Sério? Quantos que tu matou? Eu falo de verdade Zero Sério? Eu já matei 11 Caramba Não parei Mas esse jogo é pra se divertir, tá? O outro carinha que me matou Vamos bater o cara ainda, velho Não morri pra ti Não morri Eu nem tinha nascido ainda Eu não sei, eu falei agora E morri de volta Toma, otário Matei Foi o que roubei daquilo Roubecei E roubaria de novo Ai, deu, desgraçado Você já ia morrer E quis me matar Matei dois É uma chave Que saco Chega a mandar um toque do fogo em todo mundo Morri no ar Quem? Te pego Matou quantos, mano? Bóis Ó, bóis já não matou mais zero Nossa, ah, morri Mas matei o cara Como não soube viver Como não soube viver Pode ser um tutorial Como morrer no jogo Ah, morri Morri A gente morreu junto Eu não morri junto Eu nem consigo mais te ver jogando, Manu De tão ruim que tu é É, ó O fogo é esse que eu sei Tu matou Tu matou Tu matou Tu matou Tu matou Tu matou uns três Ai, que saco, cara Os cara lá, mó boladão Cheio de armadura Matei vinte e dois Cê é louco Nunca matei tanto num jogo Nunca matei tanto num jogo Caraca, velho Olha a mãe, fantástico Matou quatro Ficou em sexto Não, mentira Ficou em quinto Quinto? Quinto, lá Tu, quinto Meu Deus Tipo, os cara lá Cheio de armadura Com umas armas É mó top Brigando assim Aí só chega Tô com nossas gemas Ó o fogo aí pra vocês Ó Eu mato os três Que engraçado, velho Eu tô rindo até agora Ai, ai Meu Deus do céu Minha nossa Não Não Ih, velho Vamos jogar Ah, não tem Não tem mata-mata Que saco Não tem mata-mata Vai no Nove, oito, sete, seis Ai, que felicidade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Seu time tá ganhando ou perdendo? Tá empatado, mano? Não tá Mas não, a gente não é do meu time Ah Tu não entrou Tu não entrou na certa Sai os dois Tu que não entrou na certa? Hã? Tu que não entrou na certa Tu que não entrou na certa Se eu falei o nome Tu que é? Ai Aff, não tem mata-mata Vai entrar lá rápido Ih, não vai dar, ó Já tá cheia quase Tá, os dois não vão dar? Não, não tem Vai agora Vamos fazer o que? Nesses daí, verde Ah, né? O negócio Vamos nesse pique de bandeira Calma, calma Ai, ai, ai Sério, tá todo bugado Nossa senhora Tomara que eu morro Ai, tu que tava atacando fogo em mim Eu tava todo bugado, mano Morri agora Viu meu time já Nossa, tinha um trilhão de gente ali Do meu time Caramba A gente tem que tentar Olha, já tinha um carinha do outro time Ele só me dá um tiro e a gente morra Eu? Não, não é um carinha não É tu que não tem armadura boa, mano Eu tenho Ai, tá empatado Nossa Toma, o cara não morre Bom, matamos É nóis, time Toma, matei Nunca sei Ai, ai Ai, ai Mano, se eu fosse tudo Eu juntava dinheiro e comprava uma armadura Ó, te achei, te achei Ih, tá, sabe que vai fugir de mim Tu não acha que vai Sei, mas não vem pro pau, mano Ah, merda O cara não tinha Boa Um hambúrguer Eu não sei o lugar que tu tava Toma, mete o carinho Olha lá, outro aqui Merda Não é pra matar o meu amigo, mano Não é pra um pedro Nossa, cê é louco. Os caras todos se... tacando fogo ali. Não vai ter esse fogo, não vai ter esse peito. Ah, morreu. Não vai perder. Eu só gosto quando eu sou do time do peito. Cara, que eu te carrega nas costas. Tu me carrega nas costas? Eu ouvi isso. Aham. Não, não ouvi nada. Toma, toma. Nossa, 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 minha vida. Nossa, minha vida, caraca. Nossa, eu fiquei feliz. Não tenho nada, tipo, literalmente nada de vida. Ah, morri. Nossa, foi tu, né, safada. Eu vou te pegar. Eu tava te seguindo aqui, né? É louco, gente. Não, tu vai ver, tu vai ver. Eu morri. Você tava me seguindo? Nossa, eu não tinha que ver o parkour que eu meti aqui pra subir aqui no meio. Eu morri comigo mesma. Como assim? Sim, com bazuca, né? Com fogo. Isso é quando a pessoa é muito ruim. Quando a pessoa é muito ruim, ela morre sozinha. Toma. Morreu? Acabou a partida? Acabou. Vinte e nove, mano. Nossa, eu matei só um. Caraca, mano. Não tem. Não tem. Não tem. Não. Tchau. Tchau. Obrigado.